Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, retirando aquilo que é o delírio fantasioso que o Sr. Secretário nos habituou nesta Assembleia e que o faz de forma consecutiva, eu devo dizer que eu vi com atenção a sua intervenção e eu julgo que não podia existir crítica mais feroz e mais contundente ao Secretário Regional das Finanças entre 2000 e 2011 do que a primeira parte da sua intervenção. Foi muito clara a sua intervenção. E, aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos perante um dia histórico do Parlamento. Pela primeira vez, o Governo Regional, através do Secretário Regional das Finanças, reconheceu o falhanço da sua política financeira e orçamental dos últimos 12 anos. E isto não pode passar despercebido. Isto foi o que acabou de acontecer neste Parlamento, apesar do Sr. Secretário tentar fazê-lo de forma subliminar. Ora, Sr. Secretário, mas em política, em política, não basta reconhecer o falhanço. Um falhanço desta dimensão e com esta violência que esmaga os madeirenses, as famílias e as empresas exige muito mais do que o reconhecimento. O Sr. Secretário Regional deveria, neste caso, aconselhar o seu Governo e a si próprio a sair do Governo, porque o que se está a passar na Madeira é demasiado violento, demasiado assustador e, sobretudo, muito intenso para aquilo que é a vida dos madeirenses e das empresas da Madeira. Queria fazer três perguntas na base desta introdução. A primeira, e o Sr. Secretário que entende estas perguntas como uma espécie de teste do algodão, verdade ou consequência, o jogo da mentira. E a pergunta é quem foi o Secretário das Finanças entre 2000 e 2011 na região autónoma da Madeira. A segunda pergunta, Sr. Secretário, é quem foi o Secretário das Finanças responsável pela via litoral e pela via expressa, pela constituição da via litoral e pela via expressa. Permitamos, Sr. Deputado. Quem foi o Secretário das Finanças responsável pelos swaps na região autónoma da Madeira? Quem foi o Secretário Regional das Finanças responsável pelo sobreindevidamento da região autónoma da Madeira? Quem foi o Secretário Regional das Finanças responsável pela dívida oculta da Madeira que envergonhou os madeirenses e Portugal na Europa e no mundo? Quem foi o Secretário Regional das Finanças que permitiu a translocada operação das sociedades de desenvolvimento que aprofundou de forma severa a dívida da região autónoma da Madeira? Quem foi o Secretário Regional das Finanças e do plano que permitiu assinar um plano de desenvolvimento económico e social ou aprovar um plano de desenvolvimento económico e social que previa uma reinversão daquilo que era o investimento público da região autónoma da Madeira? E essa inversão significava apostar mais nas áreas estratégicas e menos nas áreas temáticas? E lei as áreas temáticas significa construção civil, obras públicas? Áreas estratégicas significa inovação, potencial humano, empreendedorismo? e que ao fim destes anos todos, em 2011 e 2012, a um ano de terminar o plano de desenvolvimento económico e social, está tudo invertido. Está tudo ao contrário. Apostamos mais no de infraestruturas e obras públicas e muito menos nas áreas estratégicas. São 1.200 milhões de euros já gastos até 2012 em infraestruturas. Sabe quanto é que estavam previstos no plano nestes anos todos, entre 2007 e 2013? Sabe com certeza. 340 milhões de euros. Já gastamos 1.200 milhões de euros. Este é o cenário dos últimos 12 anos. E portanto, o que o Sr. Secretário quis fazer aqui foi tentar garantir que a culpa morre solteira. Que nesta matéria ninguém tem responsabilidades. Eu sei que o Sócrates teve as suas responsabilidades. O Couteres também teve. O Mário Soares, quem sabe. A oposição. A oposição. A Dão e Eva, como diz o Sr. O Deputado, o Bush, a trilateral. Enfim, há aqui ando responsáveis. O Governo-Geral não tem nenhuma responsabilidade. E finalmente, uma última pergunta, Sr. Secretário. Qual era a dívida, e esta é a continuação do teste do algodão, qual era a dívida da região em junho de 2011? Lembre-se bem. Qual era a dívida da região em junho de 2011? Espero que esclareça de forma muito clara, na sua opinião, qual era a dívida nesta altura e nesta data. Muito obrigado. Muito obrigado.